A técnica de hoje, vamos fazer trocação, mas uma trocação não convencional. Por que não convencional? Porque não é Muay Thai, não é Boxe, não é Kickbox, não é Savate. A gente está falando de Shikundu, é outra coisa. É um mix de artes marciais, movimento de algumas modalidades, cuja finalidade é vencer. Não importa a técnica, não importa a origem do sistema ou qualquer coisa que seja. Primeiro ponto, a gente vai trabalhar o soco, não de maneira horizontal, não é jab e direto. Vamos trabalhar com o soco vertical, buscando trabalhar a linha central do oponente. A linha central, uma linha imaginária que corta o corpo do oponente no imaginário. Por que o soco vertical? Primeiro, é um soco mais rápido. É um soco que penetra, mesmo a guarda fechada, é um soco que penetra a guarda fechada. Às vezes o jab ou o direto não conseguem ter esse resultado. Já o soco vertical, por ele ser mais rápido e mais direto ao ponto, ele consegue já fazer isso. É um soco reto, um soco em linha, só que ele não vai somente em linha e vai e volta. Ele não faz isso igual o jab e direto, senão seria jab e direto. Ele é um soco vertical, só que na troca de movimentação de um soco para outro, o que acontece? Vamos fazer um movimento circular. Bati o primeiro soco, o segundo vai na linha central, fazendo tipo um círculo, tipo como se eu estivesse pedalando alguma coisa no ar. Certo? Vamos batir no primeiro, eu vou pedalar. Bum! Por que? Fazendo esse movimento, o meu golpe vai sair mais rápido. Ele sendo mais rápido, ele atinge com mais facilidade o alto, e com uma potência, por ser mais rápido, uma potência maior. Correto? Ele não é um golpe pesado, é um golpe rápido. Tá? A gente vai basear aqui na velocidade. Então beleza, vamos fazer isso daí. Eu vou mostrar a técnica passo a passo, beleza? E depois ela completa. Vamos lá. Vamos lá. Seguinte. Primeiro aqui, ó. Estou em posição de combate. Vou chamar um golpe baixo para o meu parceiro ali, ó. Tá? Só aqui um chute na coxa. Mas não era o quê? Era o pisão. Até para fora mesmo, o pisão. Lembrando. Competição esportiva. Tá? Falando em esporte, de contato, pisão no frontal do joelho, não é permitido. Todo mundo sabe disso. Coxa. Dois dedos acima do joelho, não é joelho. É coxa. Então é ali que vai para o gol. Então vamos para o posicionamento ali, ó. Vamos fazer. Vamos fazer um footwork, um jogo de perna rápido, com a minha perna de trás. Tá? Encostando na frente e na frente deslocando. Beleza? Esse movimento. Então, ó. Vai ficar assim. Pum! Tá? Ó. Pum! Tá? Ó. Pum! Eu faço um balanço corporal nesse movimento. Pum! Pum! Tá? Vou para frente. Pum! Piso. Tá? Então vamos continuar a técnica. Vou. Pisei. Me recompus. Tá? Eu vou fazer com que o meu oponente ache que eu vou fazer novamente o meu golpe. Tá? Ele vai se preocupar com aquela região e vai se esquecer da de cima. É onde vai entrar mais dois ataques meu. Então eu fiz o primeiro. Pum! O segundo ele acha que vai lá. Eu vou só pintar. Tá? Ele que acha que vai ser bom, mas não vai. Eu vou só pintar. E vou entrar. Tá vendo? Vara o aguairo. Esse soco é para barrar a aguairo. Olha lá. Viu? Ele passou no meio da guarda dele. A ideia é essa. A intenção é essa. Correto? Vamos continuar. Então ó. Primeiro. Pile isso. Pum! 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 Cheguei nessa posição aqui ó. Vou afastar ele com o chute frontal. Correto? Se eu tiver muito o pé dele como eu estou aqui. O chute não vai ter pressão. O que eu faço? A cara que está atrás. Eu faço um leve recul ao mesmo tempo. Oba! O chute frontal. Então eu vou fazer isso daqui ó. Pum! Beleza? Vamos lá de novo. No início. Pum! Cai aqui ó. Depois do chute. Vou fazer uma outra finta de soco vertical. No rumo da cabeça dele lá ó. Pum! Ele vai se fechar. Ele se fechou. Era o que eu queria. Ele se fechou aqui. Esqueceu do plexo. Nesse momento aqui ó. Eu vou fazer de novo aquele mesmo footwork. Do chute pisão. O mesmo footwork que eu vou fazer para o chute lateral. Pum! Beleza? Mais uma vez para passar. No início. Beleza? Mais uma. Mais uma. Por isso que eu falei que a técnica não era convencional. É trocação. É rápido. É eficiente. Mas não é convencional. Chikundu. Boas? Galera. Espero que tenha gostado. Até a próxima. E aí Tchau.